Música Manda pra campo o time e você começa a identificar os jogadores do São Paulo Número 12 o goleiro é Márcio Na defesa, número 15 Andrei Número 3 Gian Número 4 Xandão Número 6 Hilton O meio campo tem Fábio Simplício 5 Júlio Batista 7 Pepe 17 Daniel 18 Na frente o Harrison, número 8 E o Oliveira, número 9 Vem o moleque travesso da moca O Juventus com Tafarel, número 1 É o goleiro, é homenagem mesmo ao Tafarel, o loirinho Goleiro do Juventus São três homens na defesa Preto, número 3 O líder Luizão, número 5 E João Carlos, número 4 Lá no meio campo, o número 2 Hugo, pela ala direita No meio, o Alê Batataes, número 25 O Alê, número 15 Reginaldo, número 9 E Fábio, número 6, pela ala esquerda Na frente, o Gaúcho, número 18 O Zé Roberto, número 22 Balanço, né? Mas com o correr da bola Aí tudo se iguala Aí o Marçal, técnico da equipe do Juventus, Kleber E a bola tá em jogo no estádio do Pacaembu Começa a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano 2000 São Paulo e Juventus Tá aí o Wilton com a bola Taca um pouco mais atrás pro Xandão O Xandão acabou não passando corretamente a bola Mas deu certo A bola saiu no Fábio Simplício O Oliveira bate pro gol Pega firme o goleiro Taparel do Juventus Jogou no Santos, no São Paulo, na seleção brasileira Pita que como jogador foi revelado na Taça São Paulo Em 75 Olha o Fábio Simplício Esquerda do Bruno Uma pancada de longe Batendo firme na bola Dando trabalho pro Taparel Primeiro balanço mais emocionante na decisão O time da Moca dá uma isolada Manda a bola pra longe E aí corre atrás do Zé Roberto Contou com a falha do zagueiro Dominou o Zé Roberto É a vez do Juventus chegar Bota na frente Vai bem o Zé Roberto Cruza bem E o goleiro Márcio faz a defesa Tentando trabalhar aqui pela direita o Juventus Zé Roberto Domina Recebe a marcação Ameaça dançar ali pra cima do Wilton Conseguiu caminhar Entrou, bateu na trave Grande jogada de Zé Roberto Lance individual Limpou, bateu e a bola Cruzamento pra área A bola desviada Sobra do Oliveira Tem a chance de bater de pé esquerdo Ela passa à direita Não deu certo O Juventus tem espaço pra armar o contra-ataque Com o Alê Boa bola enfiada Olha a presença do Luizão Como centroavante do rebote Reginaldo Salve o Simplício Tenta ainda o Zé Roberto Tenta ainda o Zé Roberto E o Juventus perde uma excelente chance de abrir o placar Você viu que a arrancada do Juventus O líder do time O número 5 Luizão Que apareceu aqui De centroavante Pra tentar concluir o lance Dominando o Fábio Simplício pelo time do São Paulo Aí vai pra arrancada O Pepe arriscou de longe O goleiro Tafarel bem colocado Em busca do primeiro gol Bateu a falta o Harrison Para direto pro gol Com a defesa do Tafarel A faltação pro Zé Roberto Tá um pouco mais pela esquerda agora o Zé Roberto Aí entrou dividindo muito forte O Fábio hein O Fábio pode ser expulso de campo E vai ser Tá expulso de campo o Fábio Olha, agiu bem o Tadeu Bosco da Cruz O árbitro do jogo Pode se levar em conta a juventude do jogador Arrumando a barreira pra proteger o seu canto esquerdo São apenas três homens Parte o Christian Bateu direto e bateu pra fora Aí o domínio do Reginaldo Jogou pro pé direito Tem a chance do chute E a bola perigosa Houve o desvio É escanteio Na paciência No toque de bola Preciso Agora sim o Juventus Abertura aqui na direita Pro Itabuna Faz o cruzamento O Itabuna O desvio do Zé Roberto Perigosa essa do São Paulo Usa bem o lance aéreo Deixa o gol o Tafarel Deu um soco na bola Mas não tirou o perigo Ela voltou no Harrison Aí o Fábio Simplício Esse arrisca sempre de fora Jogador do time do Juventus Bola dominada pelo Zé Roberto Toca aqui na direita Vai arriscar de longe Bateu firme na bola Levando perigo Saiu então o Andrei número 15 Entrou o Márcio Luiz número 23 E a outra alteração A saída do Wilton E a entrada de quem Sérgio? Leandro Leandro número 13 E a bola está rolando No segundo tempo De São Paulo e Juventus O Cristian tentou a jogada Com firula Perdeu a bola Como também perdeu O Reginaldo tentou a jogada Com firula Perdeu a bola O Cristian recuperou Olha o Gaúcho Chegou na cara do goleiro Gol Gol Gaúcho Do Juventus Foi a primeira chance Do artilheiro no jogo A bola enfiada por Cristian Falta do Oliveira Em cima do Oliveira Falta do Luizão Em cima do Oliveira Vem o São Paulo Márcio Luiz Boa bola no meio Dominou Para bater o Batista Tentou a jogada Quis Enganar o árbitro Pedindo um pênalti Toma um cartão amarelo O Júlio Batista A chance era boa Ele deu o drible Aí não houve nada Foi gratuito Para os torcedores E a moçada veio Nós estamos aí Com quase 40 mil pessoas Olha o tentativo Do Fábio Simplício Bateu para fora O lançamento Do Márcio Luiz Chegou bem O Harrison Que tocou de cabeça Foi para o chão E o juiz marca Penalidade máxima Para o São Paulo Luizão toma o cartão amarelo O time do Juventus Vai para cima do árbitro Tadeu Bosco da Cruz Protestando muito Os jogadores do Juventus No gol o Tafarel É o Jean que vem para a batida Partiu Pé direito na bola Defendeu O Tafarel Continua o espetáculo dos goleiros Na hora das cobranças de pênaltis 1 a 0 Para a equipe do Juventus Na decisão da Copa São Paulo 2001 Vem o São Paulo Bola do Harrison Sai o goleiro Tafarel O Tafarel tentou o lançamento Já ligando aqui o ataque Reginaldo Dominou Ganhou do Daniel Invade a área Triblou Bateu Márcio Grande lance do Reginaldo Habilidade Frieza Dentro da área Continua o Juventus Sem o seu jogador De meio do campo O Aleba Tatais agora está sem dois jogadores Porque teve um expulso Harrison arriscando de longe Juventus Harrison Faz a cobrança Bola perigosa Passou pelo Tafarel Sobrou Pro Xenon Tafarel Começa a se transformar em grande Zé Roberto tocou Christian Tentou fazer uma fila O Gaúcho vem na dividida Ganhou o Gaúcho Trabalhou com o pé direito Bateu E bateu com perigo A bola passa a tiro de meta Outra vez Chega bem o time do Juventus Se defendendo Procurando Evitar o gol São Paulo Indo pra levar a taça Para a moca Olha o cruzamento A cabeçada vai pra fora Aí o Xandão Zagueiro do São Paulo Também Se mandando pro ataque Oliveira Boa jogada Agora tenta caprichar no cruzamento Tocou pro Júlio Batista Júlio Batista Do São Paulo Explode o Pacaembu Com a torcida São Paulina Comemorando o gol de empate 33 minutos e meio Júlio Batista Camisa 7 Olha a galera no Pacaembu E o São Paulo vem Aí o Júlio tentando agora de bicicleta Errando o alvo Pressão da torcida Que lata o Pacaembu Olha o Preto arriscando de longe Grande defesa do Márcio E o jogo fica com as alternativas Skol A cerveja do verão Mais redondo do milênio Olha aí o time do São Paulo Boviola Márcio Luiz O Márcio Luiz Do São Paulo Na infelicidade do João Carlos Dominou mal a bola Ela sobrou pro Márcio Luiz E ele bateu firme de pé esquerdo Cara a cara com o Tafarel 38 minutos agora Márcio Luiz Camisa 23 O São Paulo vira o jogo no Pacaembu Meio tempo Passa a orientação pro jogador Aí voltou pro banco Foi expulso ainda pro deixado É o Pita se empolgou Como está empolgada A torcida do São Paulo No Pacaembu E não perde a chance De dar uma última orientação O São Paulo vem embora Aí o Márcio Luiz O autor do segundo gol Vai pra cima Bate de pé esquerdo Caiu o Tafarel Quase largou Número 3 Fica colocado Quem parte é o Christian Bateu o Márcio Faz a defesa Vai o Harrison Pra câmara sendo a falta Subiu Cabeceou o Júlio O goleiro Tafarel Se assustou E mandou pra fora Pra escanteio Agora vai tocando o São Paulo 47 e 45 O juiz disse que iremos Até 49 Olha o São Paulo Olha o gol do título Defende Tafarel Apita o árbitro Termina o jogo O São Paulo É campeão Da Copa São Paulo De Futebol Júnior Do ano 2000 César Augusto O autor do gol do título Aqui que falava Que ia pra cima Do Juventus Foi e deu certo Eu falei né O professor mandou entrar Caiu pra dentro dos homens Eu fui e fiz o gol Falei pra vocês Eu ia fazer o gol do título Eu falei É campeão Vai a taça Vai ser entrega Para o capitão Jean O momento que toda A torcida aguardava Que os jogadores Não aguentavam mais esperar Jean Ergue o troféu Ergue a Copa São Paulo De Futebol Júnior A Copa do ano 2000 E fevereiro A Copa do ano 1300 E fevereide A Copa do ano 2000 Aopp HAVE